Não começou? Meu Deus, você vai me gravar o celular, nem namorando, tá mais, porque tá me gravando? Fala, meu povo, bem-vindo ao canal da resenha, depois de um tempinho, voltei aí de férias e nada melhor do que voltar com duas convidadas super especiais que faz tempo que eu tô tentando fazer e nunca dá certo do meu lado aqui é a Gabi Nunes, do outro lado, Vicky Albuquerque e hoje a gente vai resenhar um pouquinho aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais elas porque elas não tem nada de tímida, viu, só... Aham, sim E aí vocês apareciam um pouco elas, solta a vinheta É, gente, eu tô esperando as minhas, só porque elas chegarem agora começou a obra aqui em casa então peço desculpa pra você Mas vamos lá, antes da gente começar aqui o nosso vídeo vou deixar aí na descrição as redes sociais pra vocês seguirem e acompanhar tudinho aí da vida profissional das que elas, com a coisa que elas possam Não, nada a ver, irmão E aí, filha, seja bem-vinda Muito obrigada por vocês terem te dado esse tempo de estar aqui Vamos conversar um pouquinho aí, geralmente faço essas perguntas Ah, que clube que passou? Vamos começar, por o contrário, filha, você tá com quantos anos? 25 25 anos Eu tô com 24 Com o tempinho aí foda, como foi, Vic, pra você essa experiência? Ah, pra mim foi um aprendizado muito grande Porque foram poucos meses, né, foram cinco meses no total Mas eu pude ser humilde e reconhecer o tempo que eu precisava melhorar Porque o futebol europeu, ele é muito evoluído E eu vim pra cá também com essa bagagem, né, do que eu aprendi lá Eu ainda tenho o sonho de continuar jogando lá Todo mundo sabe disso, é um sonho meu que eu tive que adiar agora Por uma decisão estratégica, mas tô bem feliz com o que eu vivi lá Foi muito legal a experiência Foi o que você esperava? Porque a gente sempre fala assim Ah, eu quero jogar na Europa, jogar na Europa Quando chega na Europa, às vezes as pessoas perdem um pouco a dimensão Acham que porque vocês são muito acima da média aqui no Brasil E acham que quando chega lá, já vai chegar de titular Já vai chegar vendendo um monte de gol E às vezes a realidade não é assim Foi o que você esperava ou não? É, eu fico com a cabeça que ia ser muito difícil E realmente foi o que eu esperava Muito difícil jogar lá E eu tive companheiras brasileiras que puderam me ajudar Então assim, a adaptação foi rápida até Mas cara, o futebol realmente tinha muito evoluído E você tava no Marlin, né, com vários brasileiros Com o idioma que facilita também Você também foi sua primeira vez na Europa Você já tá adiando, já tava adiando isso já há um tempão Infelizmente você acabou sofrendo muitas lesões, né Machuca, não sei o que, machuca E você tá lá E você vai continuar lá com mais uma temporada, é isso? Mais um ano, mais um ano de contrato E você tem que vir lá Tá feliz lá? É o que você imaginava, sentir Às vezes eu converso com atletas, né Que preferem sempre ir às vezes com um clube Tipo igual a Espanha, que facilita o idioma Um brasileiro pra facilitar a adaptação Porque bem melhor do que você ir pra Europa Que vai pra um time que você fala inglês Que você fala francês Então tudo isso facilita Você acha que agora esse segundo ano vai ser melhor? Ah, eu, como você falou, eu já era pra não ter saído antes, né Com todas as lesões E esse foi meu primeiro ano jogando na Europa Pra mim foi... Eu falo que profissionalmente foi muito importante Assim, foi... Eu vi coisas lá que eu pude melhorar muito Como atleta, como pessoa É... Eu aprendi muitas coisas com as meninas de lá também Com o campeonato, porque o campeonato é muito forte Muito forte Muito forte É, muito rápido A intensidade é rápida Eu sempre falo pra mim Ah, que não tinha muita diferença Assim, quando eu cheguei lá Eu vi, sim, que tem bastante diferença Em intensidade Em dinâmica de jogo Eu sofri bastante Tipo, eu assisto jogos da TV assim E falo assim Nossa, por que que não marca o Barcelona assim Só que quando você tá dentro do campo Você fala Já avisei que vai dar merda isso Meu, cês tão louco Tenho 7 a 0 do Barça É... Não, eu tomei de 5 do Barça Não, ganhei, né? No primeiro semestre de treinamento Eu tive muito sangramento no nariz Meu peitoral doia muito Porque eu cheguei numa época de muito frio E a minha intensidade já tava muito alta Então assim, dá pra sentir no corpo mesmo E vocês acham que é fácil ir pra Europa ficar lá Mas não veio caminhar entre as coisas, né? E como eu tava falando, filha Você teve muitas lesões E a maioria foi quando você tava bem No momento bem Não se fala Infelizmente, sempre achou quando a gente tá bem Você tava na seleção também Inclusive, uma das vezes eu tava com você A gente jogou junto Tava com você Assim, como que você tá Inclusive, agora, de novo Você é o Títio Só eu que tinha a vontade da campeonata Só você, é verdade É verdade Você tem... Jogamos juntos, né? No Corinthians E de novo, você tava aí pra Copa América Tava tendo um ótimo momento E você lesionou de novo O que passa na cabeça, assim? Tipo, o que é foda, meu? Você tá bem Aí você recupera o ritmo Aí você machuca de novo Aí você vai... O que passa na sua cabeça? Você é nova É... Mas enfim... A gente levou É... Agora eu tô rindo Mas antes eu chorei bastante Mas eu falo que tudo isso é aprendizado pra mim É aprendizado Porque como você falou Todos os momentos que eu estava no auge da minha carreira Eu tive a lesão Pensou em desistir em algum momento? Sim, muito As pessoas que tipo... Eu tive três lesões de LCA, né? A primeira foi tranquila Porque a gente nunca sabe A primeira, né? Ainda acontece A gente vai evoluindo E você fica feliz Pra evolução Aí a segunda você já sabe Como vai ser Você sabe Então você... Mas você vai na força Você fala Eu já passei por uma Não tô existindo A segunda vai ser A terceira Dá vontade Eu tive uma lesão só Mas já foi difícil A terceira... Acho que Deus escutou Minha oração Pô se chega Porque foi muito difícil Foi um momento que eu não queria ir pra fisioterapia Meu corpo queria ficar Mas alguma coisa vai Minha família fala Não, vai Vai passar A mim É nessas horas Mandavam isso aí pra mim Eu vi que eu sempre Tive bastante presente É... Falavam Vai, vai, vai Mas eu sempre tive minha cabeça muito firme Assim, muito boa Com as coisas que eu queria Eu sempre sabia Que se acontece alguma coisa agora Eu sabia que alguma coisa pra frente Vai vir coisa boa pra frente É, porque a gente sempre conversava Eu lembro que Quando tava no começo Do projeto do Corinthians A gente falava assim Nossa, estamos cansados de perder Eu só fiquei vice Vice, vice, vice Eu não estou suportando mais E aí depois eu saí Por favor Você ainda continuou E depois o Corinthians Tá aí Só ganhando, ganhando Então nada melhor Do que um dia após o outro Você, Vicky Que tava lá fora agora Você falou Que queria continuar lá Mas optou por voltar Acho que é mais também Uma segurança de voltar a jogar novamente Pra te ver novamente O que você espera Esse final do ano Assim, esse meio final do ano Pro Corinthians Eu vi que a Fiel ficou super feliz Aí com a sua volta Eu até achei que você ia pra outro clube E aí, como que você espera Que seja essa volta? Eu tive muitas propostas Inclusive fora do Brasil também Mas como te falei Estratégicamente eu achei melhor Voltar agora Por conta de A recuperação da confiança De jogar mais minutos De aparecer um pouco mais Porque a visibilidade do Brasil Tem crescido muito Financeiramente também Pra mim foi melhor Voltar Porque o Brasil Tá crescendo Tá pagando muito bem Eu sou rica Graças a Deus Finalmente Essa hora chegou Exatamente Aí tem a minha identificação Com a torcida Eu conheço o treinador Do Corinthians Conheço as atletas Talvez isso tudo tenha influenciado Pouco A minha família também Me ajudou muito Eu acho que a única coisa diferente Do que você tá agora É o momento do Corinthians Fazia tempo Que eu não via o Corinthians Em baixo na tabela Não em baixo Gente, em quarto Tá lá em cima Já tá lá em baixo Porque a gente não tá acostumada De acontecer em Corinthians Mas é que o nível O futebol brasileiro Tem aumentado Então assim Até pra mim É um desafio muito grande Chegar e Puts Ajudar o time Da melhor maneira possível Pra que volte a ser o que era antes Não sei se vai ser assim Se vai ser fácil Se vai ser difícil Mas eu vou A melhor Pra que a expectativa Que estão colocando em mim Também no Corinthians Seja, né Correspondida E eu vejo o movimento Nas redes sociais A gente fala Gente, torcendo o Corinthians É insuportável Que nojo Assim, é linda Mas ao mesmo tempo É muito chato É muito chato E eu vejo Eu acredito Que é a sua mãe Que fica no Twitter Que fica Eu falo Gente, a tia Tá me representando É tudo que às vezes Eu tenho vontade De falar Mas eu não posso Como vocês têm? Você fala pra ela Dar uma controladinha Tem muitos assuntos Que não é necessário Mas tem coisa Que ela já vai Pelo que é dela É mãe, né? Tipo, vou defender Minha filha Vou defender o clube Exatamente Porque minha mãe Sabe de coisas Que os torcedores Não sabem É os talco bastidores Eu conto pra ela Então assim, eu falo Mãe, é isso que você pode falar É isso que você não pode Mas aí tem coisa Que vai do sentimento dela E ela também é um torcedor Então assim, eu dou a liberdade Pra ela pra certo ponto E ela está exagerada É igual eu, né? Tipo, às vezes eu tenho vontade De defender minha esposa Mas eu não posso Porque eu vou ser mal interpretada Ou às vezes é o que as pessoas concordam Mas é que nem tudo A gente tem que falar, né? A gente tem que dar um plano Até nós mesmo Se o torcedor A gente vê coisas Que a gente não queria ver É Que a gente sabe Que aquilo não é verdade É mentira Mas a gente não pode falar nada Exatamente É muito complicado Fica em gole seco Vai ter uma água Toma, toma água Bom, a gente está se conhecendo Um pouquinho aí, né? Não estou falando aqui De clubes Que elas passaram Porque ela vai ficar aqui Até amanhã Porque ela começou No centro olímpico, né? Você começou em... No Brasil? Olha Olha, a apresentadora Ela quase dando papo Então, se vocês quiserem saber De clubes que elas passaram Tem tudo nas redes sociais dela Tudo Tem lá no Google também Vocês colocam lá Gabi Nunes Tem tudo lá E com o vídeo também Não ficar muito longo Eu vou agora fazer Umas perguntinhas Pra vocês conhecerem um pouco mais Ela disse sim ou não Mas é bem rapidinho Não, é bem rapidinho mesmo E vamos ver se eu vou dar uma ênfase Aí, dependendo de alguma resposta Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vamos lá Tá solteira? Sim Sim Tá apaixonada? Não Oh, meu Deus Sim Tu tá sofrendo Mas tudo que tá solteira E tá apaixonada Tá bascada Você bebe? Comer não É verdade, gente É de quando a gente se encontra em churrasco Comer Essas duas lá Nós somos Energético Energético É verdade Mas é a última saída É verdade Fica até o final E vê tudo que acontece Essa é a melhor parte 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 É verdade Fuma Nunca fumou? Não Eu tô melhor Sabe cozinhar? Sei Mas não gosta Não Forçada É, eu sei Eu tô aprendendo a gostar mais Mas eu não gostava também Agora eu sou obrigada Na verdade Porque ele tá sozinha Agora eu moro sozinha E eu tô entusiasta A gente já vi que aí era De boa É, eu Eu era minha assistente Eu sei cozinhar Eu sei cozinhar Mas eu não gosto de cozinhar Esse aqui cozinha pra nós Gosta de séries? Gosta Agora sim Vocês preferem séries do que filme? Eu prefiro séries Porque eu passo mais tempo Escolhendo o filme Quando coloca o filme É o filme Boiável Eu não tenho paciência Pra série grande Tempo na da longa Sabe? Eu não tenho ciência Ah, eu gosto Eu gosto também Inclusive tem série Que eu até repito É verdade Mesmo se for oito temporadas Tô lá assistindo de novo Gosta de animais? Tem cachorro, né? Eu tenho quatro Quatro cachorro? No momento eu tenho dez Aumentou? Como era tudo isso? Era? No momento eu tenho dez Dez cachorro? É, porque a queria deu oito Filhotinhos agora Ah, é? É, é, é Gente Que Deus Esse nome do meu cachorro É Arthur O Hugo Conta a história Conta a história Que é uma história maravilhosa Conta essa história O que acontece? Eu queria que o nome do meu filho Que eu tenha um sonho De ter um filho Fosse Arthur Aí eu falei Quer saber? Eu vou botar o nome do meu cachorro Ele é Arthur Aí beleza Aí a gente Tava morando numa casa Aí tinha uma vizinha A gente na verdade Tinha acabado de mudar pra essa casa E tinha uma vizinha lá Que ela quis receber A gente tem e tal E às vezes ela escutava A gente falando Arthur, Arthur E lá em casa tem criança E aí teve uma festinha Lá na casa dela Ela foi mandar o convite Pra nossa casa Pra gente levar as crianças Os cachorros Ela falou isso Para Arthur e família Ah, achando que era Coitadinha Mas depois você explicou Pra ela Sim, mas as crianças Mas depois você explicou Pra ela Que a tua é do cachorro Já decepcionou Qualquer futebol Demais, né? E eu também Depois que parou Sumiu todo mundo A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior No outro lugar Deixa eu falar Aí ela abriu um canal Pra ver A nossa A minha casa dela Ela não faz sentido É, mas Já ficou sem tomar banho? Ó Sim Meu, não tá frio, né? Não viu? Mas até aqui no Brasil Já tira Nossa senhora É Porque é muito frio É muito frio É por isso Mas aqui Já curtiu foto De alguém sem querer? No Facebook Com querer Sem querer Já está aqui hoje Ah, acho Vicaria de novo Com algum Com alguma ex? Total Desde depois Eu não estou solteira Mas essa Eu estou apaixonada Desde que off Isso aí E a última Oh, meu Deus É a última Já mandaram nudes? Não Nudes não Não mandou? Sério? Sério? Mesmo eu moro na distância? Eu não tenho Nunca? Eu já mandei obrigada Mas eu não posso não Mas já Tipo, já Mas não nudezão Tipo nude Nude? Não Só simplesinho É, só a pica do teto 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 Ai, caramba Ai, caramba Não, mas eu já mandei Mas eu não posso Pessoas paradas aí Aham Sei E aí Foi de boa Foi levinho A Nunes não respondeu O que? Não sei de nada Falou que Não Depende Sim Um nube Tem níveis Um nube de níveis Não Não É Tipo Tem níveis Já mandou Tipo assim É Já mandou Já mandou Só sei aqui Negostar Não 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 sei nada De estar Nunes É nunes Então Eu Não Eu Não 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 E aí Gostou? Foi de boa Tudo bom As pessoas Conhecer vocês Vocês Fão de boa E é isso Espero que vocês Serem se divertido Gostado do vídeo Deixem o Muitos likes E até o próximo Se inscreve no canal Não se esqueça Se inscreve no canal Tchau